E aí estudante, tudo bem com você? Já sei, tá procurando aquela questão de Enem, mas de um jeito simples, fácil de resolver e olha só, não há necessariamente nenhum conceito atrás desse exercício que eu vou te mostrar, você vai ver é basicamente quatro operações em matemática e uma fórmula que ele vai te dar. Parece simples demais pra ser verdade? Mas é, pega o café aí, pega a água, cola o olho, papel e caneta na mão que eu garanto que você vai entender. Pessoal, só pra reforçar, como eu falei, a questão do Enem, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2023 e essa questão aqui é de 2022, ou seja, super recente pra você, tá? Vamos ler então e anotar os dados mais importantes. A luminosidade L de uma estrela está relacionada com o seu raio R e com a temperatura T dessa estrela, segundo a lei de Stefan Boltzmann, que é luminosidade é igual a C vezes R ao quadrado vezes T à quarta. Já toma nota aí que com certeza a gente vai precisar dessa fórmula, tá? R ao quadrado vezes T à quarta. Em que C é uma constante igual para todas as estrelas. Pessoal, ó, se é uma constante igual para todas as estrelas, ué, não importa se eu vou calcular pra estrela Y, Z, X, eu posso desconsiderar o C, né? Porque ele vai ser um número igual pra todas elas, ok? Então, eu vou desconsiderar esse C aqui já aqui na minha fórmula, tá? Por causa dessa informação, ó, não foi aleatório, ok? Voltando ao raciocínio, considere que duas estrelas E e F, sendo que a estrela E tem metade do raio de F e o dobro da temperatura de F. Opa, então vamos lá, a gente com certeza vai precisar calcular a luminosidade da estrela E e a luminosidade da estrela F, tudo bem? Aí olha o que ele falou, ó, sendo que a estrela E tem metade do raio da estrela F. Aí a gente para e pensa, ué, mas qual que é o valor dessa metade? Ele não me falou nem quanto que era o raio de E, então se eu não sei o raio de E, como que eu vou saber o raio de F? Pessoal, quando a gente trabalha com o exercício desse modelo, eu costumo dar um bisu, um macete. Trabalhe com números aleatórios e números arredondados. Como assim pro número aleatório, né? Pirou na batatinha? Não, não. Sempre quando ele dá isso daqui, ele vai querer saber uma ideia de proporção, ó. Bom, entende? Ele quer proporção, ele não quer um número exato, ele não quer saber exatamente quanto que é essa luminosidade. Se é 13,5, se é 1800, se é 500 mil, ele não quer saber o valor. Ele quer saber uma proporção, entende? Quando trabalha com essa ideia de proporção, você pode trabalhar com números aleatórios, vem comigo. Eu vou pegar sempre números redondos, tá? Eu vou dizer que o raio da estrela E, bom, tem metade do raio da F, né? Então, de raio eu vou dar 10, ok? E o raio da F vai ter 20, tudo bem? Porque a E, né? A E tem metade da F, tudo bem? O raio. E a temperatura? Ela tem o dobro de F. Opa, então, temperatura, aqui eu vou colocar 20, e aqui na temperatura da estrela F eu vou colocar 10. Fez um pouquinho de sentido até aqui? Agora, vamos lá. Indique por LE, luminosidade da estrela E, e LF, luminosidade da estrela F, suas respectivas luminosidades, tudo bem? A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dada por. Quando ele fala relação, é proporção, ok? Será que uma é o dobro da outra? Será que uma é metade? Será que uma é o triplo? Será que uma é o terço? Qual que é a proporção disso? Bom, próximo passo. Depois que eu organizei esses dados, né? Peguei essas informações aqui, organizei os dados, agora eu vou colocar isso dentro da fórmula, porque eu quero calcular para cada uma, tá? Então, eu já vou colocar aqui, ó. A luminosidade dessa daqui vai ser raio ao quadrado vezes temperatura quarta. Por que que eu tô tirando a constante? Lembra? Porque ela vai ser um valor igual para as duas luminosidades, então eu posso desconsiderar. Colocou fórmula, vamos substituir. Quanto que é o raio da estrela E? Opa, 10. Então, 10 elevado a 2. Quanto que é a temperatura da estrela E? É 20. Então, é 20 elevado a 4, ok? Show. Agora, vamos pra cá, ó. Quanto que é o raio da estrela F? É 20 elevado a 2. E quanto que é a temperatura? É 10 elevado a 4. Tudo bem? Até aqui coloquei a fórmula e substituí. Vamos fazer continha agora? Pessoal, ó. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, tá? Que é 100. 20 elevado a 4 é 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20. Vamos fazer aqui, ó. 20 vezes 20 é 400. 400 vezes 20. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Opa, é 8 mil, ok? Depois, vezes 20 de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 16. 1, 2, 3, 160 mil. 160 mil. 160 mil vezes 6. 1, 2, 3, 1, 2. Opa, vai dar 16 milhões, tá bom? Deixa eu apagar essa continha aqui pra ficar mais organizado nossa lousa, né? Pronto. Agora eu vou fazer a continha lá do outro lado, tudo bem? Vamos lá. 20 vezes 20. 20 elevado a 2 é 20 vezes 20, que dá 400. 10 elevado a 4, pessoal, pra gente não fazer 10 vezes 10 vezes 10, qual que é o bizu, ó? Você coloca o número 1 e vão ter 4 zeros. Por que 4 zeros? Porque a potência é 4. Caramba, essa é a dica? Aham. Se fosse uma potência 5, seriam 5 zeros. Se fosse uma potência 2, seriam 2 zeros. Se fosse uma potência 9, seriam 9 zeros. E aí por diante, tudo bem? Agora vamos lá, 400 vezes 10 mil, 1, 2, vai dar 1 milhão, certo? Pessoal, olha, ô, perdão. 4 milhões, né? 4 milhões, confere aí, tá bom? Bom, então você percebeu que há uma proporção entre a luminosidade de uma estrela pela outra. Essa daqui, ó, são 4 milhões e essas são 16 milhões. Pessoal, vamos fazer uma continha básica aqui pra nos ajudar? Dividindo 16 milhões por 4 milhões. Lembrando que essa daqui é a luminosidade da estrela E e essa daqui é a luminosidade da estrela F. Olha só, corta os zeros, tá? Corta os zeros. 16 dividido por 4 dá 4. Opa, então o que eu vi? Eu vi que a luminosidade da estrela E é igual a 4 vezes a luminosidade da estrela F. Faz sentido pra você? Se eu fizer 4 milhões vezes 4, ó, a luminosidade da F. 4 milhões vezes 4, eu vou chegar em 16 milhões. Opa, alternativa. E aí, difícil? Deu pra entender? Clareou um pouquinho? Deixa aqui nos comentários se você já tinha resolvido essa questão ou se você não tinha e te ajudou, se te clarificou. Passa pra aquele amigo ou pra aquela amiga que eu tenho certeza que vai ajudar ele também. E óbvio, né, pessoal? Agora sim, deixa o seu joinha, toca o sininho. É cada vez que você interage com o nosso conteúdo, o YouTube entende que ele tem que distribuir pra pessoas que procuram assim como você. Então esse conteúdo também vai chegar pra tirar dúvida de mais pessoas ainda. Posso contar com a sua colaboração? Obrigada por hoje, até a próxima e vai lá. Gabarita essa prova. 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 Gabarita essa prova.